Consórcio Nordeste se reúne com o ministro Eduardo Pazuello e deve firmar hoje compra da vacina Sputnik V. Camila Iunis. Governadores do Nordeste vão assinar hoje um acordo para a compra de 5 milhões de doses da vacina Sputnik V. O contrato prevê entrega de 39 milhões de doses ainda neste mês de março. Ontem o consórcio Nordeste se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para garantir que a vacina faça parte do Plano Nacional de Imunização. O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que a aquisição é para todo o Brasil. Está tendo a formalização do contrato vacina para todo o Brasil, vacina nas regras do Plano Nacional de Imunização para todos os municípios do Brasil. A negociação da Sputnik V vinha sendo encabeçada pelo governo da Bahia. Em audiência no Senado, nesta quinta-feira, o governador do Estado, Rui Costa, falou que o desafio é abrir mais leitos de UTI e reforçou a gravidade da nova variante. Temos 10 mil casos ativos a menos e temos 600 pacientes a mais em UTI. Então, isso mostra a gravidade dessa nova variante, o quanto ela é mais agressiva. Na audiência, depois da crise causada pela falta de oxigênio, o governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou a defender as medidas restritivas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o momento é de união dos setores público e privado em torno da vacina. O parlamentar afirmou também que os culpados pela má gestão na pandemia serão punidos, mas rebateu a possibilidade de refender a abertura de uma CPI. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre o andamento da vacinação no Brasil. O Brasil já ocupa o quinto lugar mundial em doses aplicadas. E até o meio do ano, vacinaremos a metade da população brasileira vacinável. A vacinação de todos não só salvará mais vidas, como também terá papel crucial em evitar o agravamento da crise econômica e social. O ministro afirmou ainda que o sistema de saúde está pressionado, mas não está colapsando. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar. Estamos, de forma integrada, com governadores, prefeitos e todo o sistema privado de saúde, concentrando todos os esforços nesse enfrentamento, com o objetivo único de salvar ainda mais vidas. O Brasil registrou ao todo 272.889 óbitos, enquanto o número total de infectados é de 11.277.717. Ontem, a Fiocruz emitiu um boletim afirmando que o Brasil está na pior fase da pandemia e registra 10% das mortes de todo o mundo.